Pitching Busks Muito bem, pessoal. Vamos ver se o leitor de imagens pode dizer de quem são as pegadas que encontramos. Tommy, comprei uma pulseira da amizade pra você. Oh, uau! Ótimo! Espere, se isso se trata do ingresso sobrando para o show... Ah, vamos! Você é meu amigo. Por que não usaria uma pulseira da amizade? Acho que tem razão, Corujita. Você é a melhor. Ela não é lagartixo. Claro, essa pulseira é mesmo incrível. Mas será que é melhor do que isto? Um gato azul como eu. Obrigado, lagartixo. É melhor ver se o leitor de imagens pode dizer de quem é a pegada que encontramos. A menos que tenham mais alguma coisa para mim. Eu acho que eu tenho. Espere. Eu sempre deixo um lanchinho no planador, Coruja. E é o seu favorito. Pêssego maduro. Nada supera um pêssego. Espera, eu posso superar. Se você quiser, eu tenho mais outra coisa. É mesmo? E o que é? Opa, acho que estraguei a pegada. Mas os ingressos estão bem. Não se preocupe. Vamos encontrar esse vilão noturno de alguma forma. É, claro. Vamos usar o planador Coruja. Ótimo. Tem mais algum presente lá? Hum... Ouvidos de gato. Lá 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 lá. Parece que alguém está usando o microfone. Super pulo do gato. Super ato de Coruja. Super aderência de lagarto. Ali! Mariposas cantem no microfone dourador Uauh, 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 uauh. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lagatos ofegantes. Não acredito que a garota lunar pegou o microfone dourado para fazer um show dela. Olhos de coruja. Baixei. Mas ele está muito fedido. Mas não tão fedido quanto a cidade ficará quebrar aquele ovo de dinossauro. Muito bem, PJ Masks. Precisamos parar o Romeo antes que seja tarde demais. Agora que temos o lagartixa móvel de volta, mostraremos para o Romeo do que ele é capaz. Só mais um pouco de apodrecimento. E esse será o ovo mais sedorento de todos os tempos. Está quase perfeito. Não vou impedir, pestinhas de pijama. Hora da bomba fedorenta. Lançador do lagartixa móvel. Eu pego. Ops, não peguei. Na segunda vez não terão sorte. Maluquinhos de pijama. Essa não. Lagartixa, o que está fazendo? Bela, arremesso, seus medrosos. Mas aqui vai a minha bola rápida. Lagartixa, não pode deixar o ovo quebrar. Eu tive uma ideia. Jato d'água do lagartixa móvel. Bom trabalho, lagartixa. Não! Eu vou quebrar esse ovo! O quê? Não! Aqui dentro não! Vamos pagar por isso da próxima vez, PJ Max! E agora vamos tirar o fedor desse ovo gigante. Fique longe do QG, garota lunar! Quando aquela porta terminar de abrir, eu vou entrar e vocês ficarão fora. Para trás! Ou a fina flecha já era! Show! Show! Bom trabalho, mariposas! Menino gato, Corujita, uma mariposa emperrou a porta. Ela não quer fechar. Bloqueiem a porta até que eu possa fechá-la. Ahá! Não tão rápido, garota lunar! Vem todas as asas de coroja! Ahá! Estou com uma revistinha preciosa, peixinha de pijama. Então, se querem que nada aconteça com ela, é melhor não tentarem me impedir. Ah, garota lunar! Hã? Mas quem está pilotando essa coisa? Sou eu! Muito bem, lagarticho! Ajude a Corujita, menino gato. Eu cuido da garota lunar. Show! Show! Ah! Vocês pediram isso, peixinhas de pijama? Digam adeus à sua revistinha! Não! Super fundo gato! Ah! Ah! Essa não! Você é pesado demais! Eu não consigo te segurar! Obrigado, lagarticho! De nada! Tiveram sorte! Mas agora vocês deixaram a porta aberta! Peguei vocês de novo, pestinhas de pijama! Você esqueceu de alguém! Me deixe sair, seu lagarto adiloso! Não até eu proteger o QG fechando a porta! E agora eu já posso te soltar! Té! Eu não acredito que fui vencida por um lagarto que espirra tanto! Mesmo que ele tenha que ficar lá dentro com seus super espirros, o lagarticho é uma peça importante da equipe! O meu maior ato heróico de todos, lembra? Lá vem ele! Super pulo do gato! Eu pego! Parar um monte de bolas pequenas não é incrível, mas parar uma bola gigante é! Isso com certeza vai pro livro dos recordes! Ah! Cuidado, menino gato! Uau! Essa não! O meu felino móvel! Eu acabei de lavar! O que você quer dizer com o fracasso total? Eu não quero ouvir as suas besteiras! Eu sou o vilão e faremos a obra super malvada do meu jeito! Eu sei que esse plano não deu certo, mas o próximo dará! Eu ainda não terminei festinhas de pijama, vocês verão! Eu não acredito que o meu ato heróico não funcionou! Não se preocupe com os seus super movimentos, menino gato! Só precisamos vencer a missão! Mas essa é a minha chance de ser o melhor herói de todos os tempos! Pelos meus bigodes de gato, nós o perdemos! Olhos de coruja! Lá está ele! Prepare-se para uma grandiosidade heróica, Ninja Noturno! Ei! Pra onde ele foi? Ela pulou a melhor parte! Isso! Vejam! O que está acontecendo com a cidade? Quer dizer com a Romeópolis? Como você está fazendo isso? Eu não estou fazendo nada! É tudo graças a minha grande caixa do mal! E também um pouco de transfigura modificação! Ah, isso é tudo minha culpa! Eu fiquei tentando sempre a mesma coisa de novo e de novo para impedir o Romeu! Se eu não estivesse tão focado em fazer as coisas de um jeito só, o Romeu nunca teria terminado a grande caixa dele! É a grande caixa do mal! Se estiverem me procurando, eu estarei aqui dentro! No meu celular! Nunca conseguiremos entrar! Tem razão, menino gato! Mas talvez exista um jeito de trazer o Romeu aqui fora! É hora de ser um herói! Agora, será que eu quero ser o prefeito Romeu ou o rei Romeu? Mestre, preciso olhar lá fora! Meu laboratório está se mexendo! Isso é impossível! Não está carregado! Saia, saia! Robô! Super velocidade de gato! O quê? Por que ele não anda? Estava andando agora mesmo! É! Ele estava andando! Graças a minha super força de lagarto! Vocês me enganaram! Minha caixa! Observe enquanto eu espupo o meu lindo rosto na lua! Super músculo de lagarto! Uau! O que é isso? Sou só eu e meu super músculo de lagarto! Eu tenho um laboratório saltitante e um robô! Não há nenhum jeito dos mini mascarados me impedirem! Vocês já perderam! Tem razão! Distrair você era só uma parte do meu plano! A segunda parte é o meu reforço! Por essa você não esperava, não é? Estão trabalhando com a garota lunar? Ela quer te impedir tanto quanto nós! Deixa a lua em paz, Romeu! Ela é minha! Nunca! Parece que está na hora da terceira parte do plano, garota lunar! Entendido! Ataque de cócegas! Pai! Maniela robô! Ninguém escapa do meu raio lunar! Nem mesmo você, robô! Afirmativo! As mariposas, a garota lunar, o Romeu e o robô estão todos ocupados! Agora para o próximo passo do meu plano! Super músculo de lagarto! Peguei! Errou! Eu não consigo mirar o meu laser sem aquele telescópio! Muito bem! Chega de dar risada! Show! Show, mariposas! Ei! Tome cuidado, laboratórios auditantes! Pegue o telescópio, robô! Tarde demais, robô! Super velocidade de gatos! Pronto! Não consigo computar! Não consigo computar! Não pode ser! Acabou, Romeu! O telescópio não pode te ajudar agora! Nós te derrubamos! Um passo de cada vez! Eu ainda tenho meu laser espacial! O que você está fazendo, sua boba? Solte isso! Já que você pediu! Não! Vocês podem ter ganhado dessa vez! Mas eu voltarei! Esperem por mim, mestre! Garota Lunar! Nós trabalhamos muito bem juntos! Quer se juntar à equipe? Foi divertido! Mas estamos indo! Até mais, cabeças de pijama! Não estou vendo o Romeu em lugar nenhum! Está usando os olhos de coruja? Estou! Mas eu chamo de olhos de gato! Vocês também têm o meu poder de olhos de coruja? Hum! Eu vou tentar! Visão de lagarto! Olha! Achei o Romeu! Não! Acho que agora sim! Não! Lá está ele! Opa! Como se usa os olhos de coruja para ver as coisas mais de perto? Ei! Acabei de rodopiar! Eu acho que eu encontrei o Romeu! Ele está ali! Ei! Não está fazendo isso certo! Você está bem? Estou! Mas eu estou presa! Uau! Pessoal! O Romeu está fugindo! Mais uma puxada e sua capa está livre! Pronto! Vamos lá! Vamos pegá-lo! Voar é o meu poder! Por que não aterrissam? Porque voar é incrível! Além disso, se nós voarmos podemos pegar o Romeu mais rápido! Talvez possa mostrar algumas manobras! Com uma forma de parar e como fazer um looping! Certo! Apenas tentem me acompanhar! Lagartixas ofegantes! Ela é rápida! Ela é mesmo! Vamos lá! PJ Masks! Venham brincar! Esses poderes de coruja são muito bons! Mas quando eu pegar o resto dos poderes dos PJ Masks, eu serei imbatível! Vem aqui, passarinho! Essa não! É uma armadilha! Parem! Mas você não ensinou como! Não! Pelos bigodes de gato! Super velocidade de gato! Camuflagem de lagarto! O quê? Não! Agora que copiei todos os seus poderes, nada poderá me impedir de dominar o Moon! Esperem! É hora de ser um herói! Cá! 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 Cuidado, lagartixo! Não faça nada que possa agitá-lo! É exatamente isso que eu vou fazer! Aqui, passarinho! Passarinho! É! Cá! Cá! Menino gato, vamos alcançar a garota lunar! Bom trabalho, lagartixo! Oh-oh! Eu deveria ter arrumado essa bagunça também! Super músculo de lagarto! Ah! Você acha que isso é um jogo? Bom passarinho! Hã? O menino gato e a corujita precisam da minha ajuda! E você me deu uma grande ideia! Ah! 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 Não! 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 Ah! 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 Isso! Encolhemos as mariposas! Ah! Não posso ter todos os carros alegóricos! Mas ainda posso pegar o seu favorito, lagartixo! Prexa lunar! Agora te pegamos, garota lunar! Acham que algumas latas podem me impedir? Eu devo ter encolhido o seu cérebro também! Ah! Pequenoso de mim, seu frango gigante! Hã? Super músculo de lagarto! Ha! É hora de ser um herói! Super aderência de lagarto! Ah! Aí está você! Muito bom! Mas não pode fugir para sempre! Ah! Você se acha inteligente, não acha? Mas sua sorte está quase acabando! Bom trabalho, lagartixo! Mas como vamos pegar a máquina do Romeu? Não se preocupem! Eu sei como resolver esse problema também! Continue pulando pernas de lagarto! Você não vai escapar da minha máquina antigravidade como você tem! Ah! Ah! Super camaleões! Isso é exatamente o que eu estava procurando! Agora eu te pego! Esse escudo é pequeno demais para te salvar! Ah! É, mas eu não vou usá-lo como um escudo! Eu vou usá-lo como um espelho! Ei, Romeu! Você não me acertaria nem se eu tivesse 3 metros de altura! Ah! Bem no alvo! Ah! Não! A minha máquina é antigravidade! Volte aqui! Vá, lagartixo! Pegue! Não! Isso! Inverta o interruptor, menino gato! Já chega de antigravidade! É hora de pôr o pé no chão! Não! 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 Estão arruinando meu plano! Ah! Eu posso voar de novo! Isso! O QG está de volta no chão! Agora só precisamos cuidar da minha máquina! Apesar de você, menino gato! Devolvam minha máquina de gravidade! Nem pensar! Eu acho que está na hora dessa engenhoca voar para bem longe daqui! Menino gato, atire na máquina! Não! Não! Manobra aérea 77! Agora! Mas... O quê? Solte os grudes, agarradores! Não! Corujita! O que está acontecendo? Eu não sei! Eu não consigo sair do lugar! Vamos levar essa tola de penas e os amigos dela para um passeio turbulento! O que acham? Serpentes rastejantes! Pare! O que foi, meu amigo escamoso? Você disse... Jogue? Muito bem, então! Recolher os grudes agarradores! Mais uma máquina de voar fora de ação! Só mais algumas e eu serei o único e o melhor aviador do céu! Bem melhor que você, cérebro de pássaro! O que ele quis dizer sobre ser o único aviador do céu? Talvez ele vá roubar o balão de ar quente do show também! E todas as outras coisas da cidade que voam! Corujita! Siga ele! Mas... O... Planador Coruja quebrou! Você não precisa dele! Você é uma ótima aviadora sem ele! Eu não posso! Como assim? Ele é bom demais! Eu não sou uma aviadora tão boa quanto ele! O quê? Você é uma aviadora incrível! Não foi sua culpa ele ter quebrado o Planador Coruja com aqueles grudes agarradores! É! E podemos ajudar! Vamos levar o Planador Coruja de volta ao QG! Depois nós vamos até o museu! Ei! Isso não foi tão difícil! Por sorte eu me lembrei que o museu tinha esse avião antigo! Supertrem! Deu o seu pior! Romeu Vili! Prepare-se para nascer! Atacar! Ei, Romeu! Chegou tarde demais, garotinho gatinho! O mundo é meu! Olha aqui, Romeu! Pernas de lagarto! Seria mais fácil se aparecessem todos de uma vez! Eu não teria que ficar explicando! Você chegou tarde demais! O que estou fazendo com as mãos? Entrela voadora da hora dela! Não! Não! Nós aparecemos sim todos de uma vez! O seu plano acabou! Não! Mas eu queria ter desculpa! Menino gado! As minhas máquinas! Não! Eu pegarei vocês, PJ Masks! Até mais, Romeu! Vai demorar um pouco até que faça suas máquinas funcionarem de novo Mas quando o fizer, estaremos trabalhando juntos também para te impedir Peguei! Agora vamos levá-lo até o QG Uma tentativa não vai machucar Super músculo de lagarto! Opa! Lagartício! Ele estragou o plano de vocês e as patinhas de lagarto dele não fizeram nenhum buraquinho Agora observem o Mestre Ninja usar toda a sua força Ataque, Ninja Esmarcador! O parquinho! Essa não! Dentro da taça de flor, Ninja! Pegue, Lagartício! Ufa! Muito bem, Lagartício Obrigado! Por que eu não tento só mais uma vez? Ah, mas... Eu vou ser muito cuidadoso Sei que consigo pegar esse medalhão Principalmente com o meu super soco tribo de lagarto! Não! Esse lagarto não sabe nem dar um soco Ah, é? Na próxima eu vou conseguir Você verá! Ninjalinos, Ariete Um, dois, três Passarão! O quê? Eu sou forte o suficiente, sim Triturador de pedra de lagarto Ah, ela ainda não quebrou Mais uma tentativa Chegou em um ponto que não tem mais graça Então quer dizer que tinha Quando Ninja Noturno se balançou De um poste de iluminação Pra dar um chute? Uau! Pessoal, temos que nos concentrar E ajudar uns aos outros A manter o foco Está bem, dirija reto Não! Reto! Voltaram para mais trabalhadas, PJ Masks! Oh! Acho que já se atrapalharam bastante Ah, precisamos de um plano melhor! Está fora de controle Vamos sair! Até a nossa fuga é desajeitada O quê? Não! Saia daqui, seu felino Não moveu, maluco! Uau! Não! Não! Atingido pelos meus próprios raios! Uau! 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 Agora que está desajeitado também, Romeu Vai ter que reverter todos os desajeitados! Nem pensar! Eu posso estar tropeçando, atrapalhado e com as mãos furadas também! Mas eu nunca vou destruir o meu lindo raio desajeitado! Ah! Então, você reverte o efeito destruindo um raio! Não, não foi isso que eu disse! Uau! Tarde demais! Você já deixou escapar, Romeu! Uau! Ha! Vocês estão desajeitados demais! Observem a minha fuga! Por aqui! Não! Espere! Esquerda! Faça o que eu mando, seu laboratório mal criado! O Romeu está desajeitado demais para fugir! Uau! Mas como vamos pará-lo desse jeito? Já sei! Quando tentamos não ser desajeitados, nós ficamos mais ainda e batemos o felino móvel! Certo! Então temos que usar isso a nosso favor! Mãos furadas, atrapalhada e tropeção! São poderes desajeitados! Super camaleões! Uau! Mas o laboratório do Romeu está em zigue-zague! Destruíram o museu! Empurrem a estátua, ninjalinos! Não, ninjalinos! Não façam isso! Segure-se em mim, lagartixo! Super músculo de anato! Ninjalino, façam aquela estátua ficar mais pesada! Eu fico com isso! Posso consertar isso! A minha escultura foi arruinada, mas eu ainda posso salvar a do ninja noturno! E a de todo mundo também! É hora de ser uma heroína! Deixe o ninja noturno comigo! Entre no museu e resgate os trabalhos de arte! Super velocidade de gato! Ei! Ei, o que está fazendo com a minha mão? Eu queria saber se poderia me emprestar! Você sabe, me dar uma mãozinha? Entendeu? Ai, 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 ai! Não consigo segurar muito mais tempo! Super músculo de lagarto! Dentro da casa de coruja! Veja, ninja noturno! Está consertada! Não vai querer destruí-la agora, vai? A minha criação está mesmo consertada! Lagartixas ofegantes! Essa foi por pouco! Tem razão, pernas de lagarto! Ainda bem que a minha estátua está salva! Agora, de volta ao meu primeiro plano! Pegar as artes do museu e me livrar de todas! Tarde demais, ninja noturno! Eu escondi as artes onde você nunca vai encontrar! O quê? Então vamos ter que passar o resto da noite procurando por trabalhos de arte bobos, de crianças diurnas e roubá-los de novo? Não pode simplesmente aproveitar a sua própria estátua bonita? Se eu a levar para casa, eu vou poder me ver de onde eu estiver! Eu posso olhar para mim o tempo todo! Levem embora, ninja linos! Mas que isso sirva de lembrete para vocês! Eu sou o melhor artista de tudo! Super velocidade de gato! Coloque esses veículos no chão, Romeu! Para trás, suas pestinhas de pijama! Ou eu esmago seus preciosos veículos como latinhas de alumínio! Aonde ele foi? Super gato ou cicleta! Não! Eu peguei! Vocês não vão escapar dessa! Eu controlo o meu ímã do meu laboratório também! Pode esmagar nossos veículos se quiser, mas irá esmagar o seu laboratório também! Agora já sei para que servem esses botões! B.J. Masks, vamos! Não, não, não! Não foi a última vez que me viram, saco bacia de pijama, ciclistas! Uau! É bom tê-los de volta! É, eu adoro meu lagartixa móvel! Nossas bicicletas também são ótimas! Podem não fazer tudo o que os nossos veículos fazem, mas nos ajudaram a recuperá-los! Mas não vão nos ajudar a devolver esses carros! Isso requer super músculos de lagarto! P.J. Masks, pela vitória comemoramos! Porque de noite a noite, o dia salvamos! Olhos de coruja! Muito bem, o passarinho está me dizendo que você está... ali! Felino móvel, esconda-se! Ótima sintonia! Tome! Vão atrás daquelas duas árvores e chiquem bem! Perto do chão! Se vamos parar o Romeu, vamos ter que parar o robô dele primeiro! E agora, Corujita? Agora, a incrível Corujita usa os seus próprios poderes incríveis! Primeiro, Super Ata de Coruja! Em seguida, Olhos de Coruja! Uhul! Olha, Romeu! Você ainda não tem o meu livro favorito! O quê? Pode pegar, robô! Vai ter que fazer melhor do que isso! Me dê o livro agora! Venha pegar! Pare de voar! Fique parada por um segundo! Vai, robô! Pegue-a! Está com você! Não, robô! Espere! Pare! Opa, opa, opa! Uhul! O seu livro da Fina Flecha até que foi muito útil, afinal! Acorde, seu palhaço metálico! Ai! Obrigado, Mestra! Eu me sinto bem melhor! O quê? A Corujita não é só Mestra! Eu sou! A Corujita é genial! Pelos meus bigodes de gato! Parece que a queda deixou esse robô mais inteligente, Romeu! É! Essa foi boa, robô! Agora pegue aquele vilão e nos siga! Ah! Põe-me no chão! Vamos fazer esses livros voltarem ao normal! Super Camaleões! Vamos lá! Ai-ya! Desista, robô! Ou devolve esses equipamentos do parquinho, ou vai experimentar o meu chute do dragão do Mestre Feng! E o tornado de dor do Magui Pontapé! Negativo! Hã? Foi você quem pediu! Ha! Ha! Ai-ya! Vocês estão bem? Estamos! O Mestre Feng e o Magui Pontapé são super durões! Mas normalmente eles não se acertam! Agora podemos trabalhar juntos para parar o robô! Eu posso ser a Pina Flecha! Desculpe! Ela não combina com o Mestre Feng! Você pode ser o Lambão, o cachorro deles! É só latir para o perigo! Uau! Uau! Mas eu não quero latir como um cachorro! Hã? Ei, patatas de pijama! Observem como se faz! Já chega de bagunça! Você precisa me ouvir! O robô está distraído! É a nossa chance! Tem razão! Preparado, Magui Pontapé? Pode apostar! Eu posso usar a minha super velocidade para dar um pontapé super rápido! E eu vou usar a minha super força para um soco potente do Magui Pontapé! Mas e quanto a mim? Desculpe, mas o Lambão não tem nenhum movimento especial! Muito bem! Vamos lá! Eu já disse que eu não sou o Lambão! Mas eu serei a Pina Flecha! Hã? Você precisa me ouvir! Negativo! Oh, o que é isso? Ei, robô! É a última chance de nos entregar os equipamentos do parquinho! Eu nunca vou deixar que levem o meu amigo robô! Ele é o meu novo melhor amigo! Robô, está cercado! O Magui Pontapé e o Mestre Feng sempre pegam o vilão! Mesmo quando o vilão é um robô! E não se esqueçam de mim! A Pina Flecha! Com o seu novo e melhorado chute voador da Pina Flecha! Ai! Corujita, cuidado! Uau! Oi, eu sou a Robete! Essa não! Minha pequena Robete! Os portões não vão aguentar por muito tempo! Se tudo voar de uma vez para o QG, isso pode derrubá-lo! PJ Masks, temos que impedir isso! Voe para um lugar seguro! Você quer ajudar? Tudo bem! Vamos lá! Super músculos de lagarto! Sua, lagartixo! Vamos conseguir! Eu acho que não! Nada pode impedir o meu QG com poderes lunares! Com meus cristais lunares lá dentro, tudo será meu! Ah, são amigas agora? Não são? Somos! E a Passarita e eu vamos te impedir! Corujita, vamos segurar os portões enquanto você entra no QG e desliga o ímã! Ha! As portas estão seladas magneticamente! Vocês nunca vão entrar! Temos que encontrar uma maneira de entrar no QG! Você tem um plano? Tudo bem, Passarita! Eu acredito em você! Hã? O que é isso? Boboca! Ai! Hum, seu pássaro irritante! Volte aqui! Ai! Ei! Bom trabalho, Passarita! Eu vou ajudar o Menino Gato e o Lagartixo! Consegue desligar o Raio Lunar? Estão se mexendo! Não vão me vencer, pestinhas de pijama! Não! Não! O quê? É! O que aconteceu com o meu poder lunar? O que aconteceu, pergunte a minha Passarita! Esse pássaro bobo é tão ruim quanto os pestinhas de pijama! Mas eu pego vocês na próxima! Podem anotar! A Passarita e eu estaremos te esperando! E o Lagartixo e eu também! É você! Peluge! Pronto! E agora tudo o que eu tenho que fazer é puxar! Menino Gato, pare a Garota Lunar! Lagartixo! Das mariposas! Show! 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 As sementes foram liberadas e é tudo culpa minha! Que pena, pestinhas de pijama! Lagartixas ofegantes! Elas estão crescendo por toda a parte! A Garota Lunar vai conseguir o jardim dela! Elas crescerão por toda a cidade e destruirão todas as outras plantas! Eu não teria conseguido sem você! Ha 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 ha! Ela tem razão! Eu deveria ter pedido ajuda! Mas eu queria mostrar que eu sabia sobre jardinagem também! Mesmo não tendo ido àquele clube! Tudo bem, Corujita! Tudo bem, Corujita! Alguma ideia agora? Eu estou ouvindo! Eu estou mesmo! Pensando, pensando... Essas sementes estão por toda a parte! Oh! Elas vão para onde o vento soprar! Esperem! É uma ótima ideia, Lagartixo! Para onde o vento soprar! Nós só precisamos fazer com que o vento sopre na direção certa! E eu já sei o que fazer! Mas eu vou precisar de toda a ajuda dos jardineiros! Qual é o plano? Venham comigo! É hora de ser uma heroína! Ah! Você não me pega! Penas esborracantes! Eles pegaram a Corujita! Preciso distrair o Romeu até que o Lagartixo pare aquele relógio! Mas, mestre, já peguei a Corujita! Reclamando de novo! O importante é que desaceleramos a cérebro de pássaro! Pegue-me se puder, Romeu! Super velocidade de gato! Parem de me distrair! Eu tenho uma cidade para desacelerar! Você de novo? Mas você não vai me distrair dessa vez! Super fluoro do gato! Chegaram tarde demais, PJ Masks! Agora eu vou acertar a cidade inteira! Ainda não! É uma festa, pessoal! Não vamos perder tempo! Super músculo de lagarto! O quê? Consegui o Lagartixo! Como você chegou aí? Ainda está devagar! Eu posso estar devagar, mas sem me distrair com as coisas, eu consegui chegar aqui antes! É a dança do lagartixo! Lagartixo! É a dança do lagartixo! Lagartixo! Não gosto da dança do lagartixo! Vocês vão ver, PJ Masks! A minha hora chegará! A minha hora chegará! Uau! O que está acontecendo, Corujita? Parece que um campo magnético está interferindo! É melhor eu voar para fora daqui! Não! Se o que está fazendo isso for o imã lunar, isso nos levará até minha pedra especial! Temos que encontrar todas as pedras, Lagartixo! Faça o seu melhor, Corujita! Eu farei! Mas segurem-se! Porque isso vai espalhar algumas penas! Uau! Um trem no raio lunar dela? Ela nunca levantou nada assim tão pesado antes! Vamos ver como a garota lunar está fazendo isso! Isso é divertido! O meu ultra imã está super forte agora! Forte o bastante para me trazer tudo o que eu quiser! Olhos de coruja! Então é isso! A garota lunar usou as pedras magnéticas para tornar o imã dela super poderoso! Mas ela está com a minha pedra! Eu acho que sim! Eu vou pegar o imã lunar! Abaixando as garras de coruja! Espere! Não faça isso! E se ela quebrar em minha pedra especial? Super aderência de lagarto! Lagartixo, sua pedra não é tão importante quanto sua segurança! Volte para cá! Estou seguro com a minha super aderência de lagarto! Vou pegar o imã lunar quando voarmos perto! Tudo bem, lagartixo! Mas vamos pelo menos voar no modo silencioso! Vamos surpreender a garota lunar! Garota lunar! Está com uma coisa que é minha! Hã? Parece que temos companhia! Poder lunar! Pega aqueles pestinhas de puxão! Lagartixo, por que você nos entregou? Desculpem! É que eu estava muito bravo pela garota lunar ter pegado minha pedra! Tudo bem, eu dou conta! Tudo que vai conseguir é encolher! Menino gato! Isso é terrível! Oh, olha esse gatinho pequenino! Um já foi! Só faltam dois! Atrás deles, ninjalino! Precisamos daquela máquina para eu crescer de novo! O que é? É a sua voz! Ela está fininha! Vamos te ajudar! Eu não preciso de ajuda! Eu estou preso em um corpo pequeno, mas ainda sou grande! E vou provar isso! Super velocidade de ganho! Vamos! Vamos! É ruim! Ei! Podem me largar, ninjalinos do mal! Quero vê-lo dançar, ninjalinos! O quê? Eu não quero dançar! Mas você vai ficar tão bem como um pequeno pijamalino dançarino! O meu plano é brilhante! Não tão brilhante quanto conquistar o mundo! É claro que é! Por acaso, já viu essa dança? É boa mesmo! Mas quando eu conquistar o mundo, vou poder fazer tudo o que eu quiser! Super camuflagem de lagartixo! Mas por que faria qualquer outra coisa em vez de assistir isso? Te peguei, minilugá! E eu te peguei também! Não fiquem parados, ninjalinos! Atrás deles! Répteis contorcionistas, precisamos de um plano! O que todos nós podemos seguir, agora que você está pequeno! Eu não estou tão pequeno! E ainda posso ser um líder! Então vamos lá! Isso é uma ca... A trilha acabou! Como vamos achar o trem agora? Olhos de coruja! Eu estou vendo uma coisa lá na frente! Uma coisa... Rápida! É ele! É o trem! Viram? Eu disse que ele é rápido! Agora vamos ver quem está dirigindo! O meu? Ora, olá! PJ Masks! Não estava dirigindo o seu laboratório? Aquele não era eu! Ninguém está dirigindo o meu laboratório! Ele teve um curto circuito e saiu andando sozinho! Mas ainda bem que eu tenho este trem super rápido para alcançá-lo! Mas de onde esses trilhos aqui vieram? Isso é fácil! Graças à minha invenção, o empilha-trilhos! Ele coloca trilhos em qualquer lugar! Uau! Isso é mesmo legal! E o que é mais legal ainda é a outra parte da máquina, que recolhe os trilhos de novo! Mas, Romeu, você não precisa desse trem! Ajudaremos a pegar o seu laboratório! Não vou devolver o trem quando recuperar o laboratório! Nem pensar! Com as ferramentas do laboratório, posso tornar este trem ainda mais rápido! Eu serei o vilão mais rápido do mundo! Hã? Ahá! Aí está o meu laboratório! Tchauzinho, PJ Masks! Parece que vocês perderam este trem! Precisamos impedi-lo de alcançar o laboratório e tornar aquele trem ainda mais perigoso! Vamos, Corujita! Lá vamos nós, Romeu! Piloto automático! Minha nossa! Os famosos PJ Masks brigando feito gato e... Coruja! Super salto de gato! O incrível menino gato agarra a cauda do dinossauro assustador! Vou te balançar até cair, gato medroso! Uou, 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 uou! Uou, uou, uou! Uou, uou, uou! Uou, uou! É melhor eu consertar isso! Sou ferança de coruja! Uou, uou, uou! Uou, uou! 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 O quê? Não! O controle remoto! Placacício! Super aderência de lagarto! Peguei! Uou! 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 Isso é complicado! Mas isso! Eu consigo! É como um videogame! Isso! Que tal um passeio em um dinossauro? A moda do lagartixo! O seu lagarto atrevido! Foi a Minuxão! Uma aterrissagem pra já! Ufa! Conseguimos! Bom trabalho, PJ Masks! Corujita, vai me deixar esperando? Estamos bem, certo? Só porque vencemos o Romeu não justifica o fato de ter me assustado. Não, mas eu te pedi desculpas! E não foi tão assustador assim? Sim, foi sim! Está bem, mas não podemos fazer as pazes? Desculpe, não! Espere, Corujita! Por favor! Ui! Hã? Aqueles cabeças de picolé! Estão quebrando meu lindo gelo! Agora só tem um caminho a seguir! Agora eu vou mostrar para o Romeu como andar sobre o gelo! Super aderência de lagarto! Olá, Romeu! Com a minha super aderência de lagarto, eu sou melhor do que você no gelo! Besteira! O meu trenolatório foi construído por um gênio! Eu! Então não tem como vocês, bobalhões desmiolados, vencê-lo! Vamos ver! Vai, lagarticho! Você não me pega! Super músculo de lagarto! Dessa vez te peguei, Romeu! Hora de descongelar vocês, PJ Masks! Isso aí! Bom trabalho, lagarticho! Esse plano foi o bigode do gato! É, sentimos muito não termos escutado você antes! Não, a culpa foi minha! Quando eu tenho uma boa ideia, eu preciso segui-la até o fim! Onde vocês estão? Parece que o Romeu congelou o plano dele! Seus PJ Masks são irritantes! Vocês sempre têm que estragar a minha diversão! Eu vencerei vocês da próxima vez, PJ Masks! Já bagunçaram muito, mariposas inúteis! Hora de tentar borboletas como novas parceiras! Vocês não vão a lugar nenhum, lindas borboletas! Não tão rápido, garota lunar! Os PJ Masks estão aqui pra levar essas borboletas de volta! Oh, está bem, mariposas! Uma última chance! Livrem-se desses pestinhos de pijama! Saiam daqui! As mariposas estão ocupadas! Aposto minhas nove vidas que não conseguem me parar agora! Claro que consigo! Com as minhas novas parceiras! Aonde pensam que vão? Peguem na obrigada de borboletas! Ou vão ficar presas no meu imã lunar pra sempre! Você não mandou leões ou tigres pra cima de mim! Menino gato, caçador de borboletas ao resgate! Ai-ya! Não! Não, 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 não! Uou! Aonde vocês pensam que vão? Não! Ei! Parem com isso! Voltem pra caixa! Não estou entendendo! Eu estou aqui pra salvar vocês! Menino gato, pare de ser tão rude! Corujita, lagartixo, peguem! Chute! Estrela! Rodopinho giratório! Viu, Romeu? Eu conheço os meus amigos! Prontos pra um movimento especial? Paios! Paios! Seja lá o que estão fazendo! Paios! 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 Ai, não! Opa! Menino gato! Hora de colocar suas cópias baratas pra dormir, Romeu! Iá! Uá! Não! O meu supercomputador! Acabou, Garota Lunar! Menino gato! Eu acho que vou colocar o Garoto Lagarto e o Bichano na minha Toca Lunar também! Eles serão estátuas excelentes! Agora, Corujita sem amigos, quer virar mobília para minha Toca Lunar também? É hora de ser uma heroína, eu acho! Está bem! Eu realmente a estou dando para você! A Coruja é... A estátua da lua é sua! Apenas solte o lagartixo e o menino gato! Está dizendo mesmo que ela é minha? Minha... Para sempre? Sim! Ela é sua para sempre! Agora pode soltar os meus amigos? Hum... Não! Não? Mas... O quê? Esqueceu que eu sou uma vilã? Agora, chegou a hora de completar a minha coleção de heróis de pijamas! Corujita! Corujita! Vendo das asas de Coruja! Isso! Estamos livres! Para o Planador Coruja! Não! A minha estátua! Quer dizer... Sinto muito ter roubado! Você sente mesmo? Sim! É que eu gostei tanto dela! Vamos, Corujita! Você tinha razão! É! Ela roubou e agora ela admitiu! Então vamos! Só um instante! É hora de ser realmente uma heroína! Tome! Eu disse que era a sua! E desta vez eu estou sendo sincera! Como assim? É minha? É! Alguém a doou para mim e agora eu estou doando para você! E quer saber? Eu estou me sentindo muito bem! Mas você deve prometer que irá doá-la um dia também! Está bem? Ah... Está bem! O Ninja Noturno faz tudo sempre melhor! Talvez! Mas pegamos o bolo! É! Peguem ele! Super Camaleões, Menino Gato! Você pegou meu bolo! Uau! Mas olha esse bolo lagartixo! Ah, é o bigode do gato! Ele não quer um bolo do Mestre Feng, Menino Gato! Agora vamos! Mas... Ei, pessoal, espere! O que está acontecendo? Menino Gato! Te peguei! Obrigado! Diga tchau, tchau, tchau! Ninja Linus! Cuidado com o meu bolo! Que pênis traga prazeres! Aquele bolo é meu! Até mais! Não! Espera! O que é dessa vez? O que acha de mais uma brincadeira? Ou está com medo de perder para nós? Com medo? Então, vamos brincar da dança da cadeira! E o vencedor ganha? Uau! Um monte de bexigas do Mestre Feng! Eu vou sair na primeira rodada! Assim posso pegar o meu bolo! Vocês mantêm o Ninja no torno ocupado o tempo suficiente pra eu conseguir! Então, vocês não podem ganhar! Bexigas! Combinado, Menino Gato! Ah, combinado! Ai-ah! Certo! Quando a música parar, todos têm que sentar! Se houver uma cadeira! Música! Está fora, palhaço de aniversário! Ah, eu não acredito! Eu sou tão azarado! Nunca vai ganhar do Ninja Noturno! Superadherência de lagarto! Super pulo do gato! Te peguei! Ah, ninjalinos tolos! Eu mesmo vou parar esses bobos de pijama! Grude grudento! Grude grudento! Grude grudento! Cuidado! Cuidado! Ah! Pare de ajudá-lo, seu mini ninjalino! Ha! Aia! Ha! Super velocidade de gato! Te peguei! Isso não é justo! Os PJ Masks estão sempre arruinando os meus planos! Menino Gato, o que está fazendo? Ajudando. Um herói ajuda qualquer um. Até o Ninja Noturno. É, eu acho que você tem razão, Ninja Lino Pequenino. Eu deveria agradecer. Vamos, Ninja Linus! Acho que é hora da despedida. Por que está me dando tapinhas? Eu acho que ele quer brincar. Ele é muito bom no pega-pega. Pega-pega? Ah, acha que eu não consigo te pegar? Bom, ninguém é melhor que eu no pega-pega. Te peguei. Está com você. Isso deve manter o Ninja Noturno e os Ninja Linus ocupados. PJ Masks, pela vitória comemoramos. Porque durante a noite, o dia salvamos. O que você está fazendo, bichão irritante? Uou, 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 uou! Menino gato, me deixa usar a brita-puladeira. Eu posso parar o Romeu com ela. Não, lagartixo. Somente eu. Menino gato. Certo. Se você não quer me deixar usar a brita-puladeira, eu vou usar a mochila jato no lugar. Não, lagartixo. Tome cuidado. A mochila jato é realmente perigosa. Não quebre a minha mochila jato, lagarto giratório. Essa não. Agora o lagartixo pode mesmo se machucar. Deveria ter deixado ele usar a brita-puladeira. Menino gato, socorro! Não se preocupe, Corujita. Eu vou te girar daí. Finalmente. Super asas de coruja. Opa. Obrigado, Corujita. Aquela mochila jato é realmente boa. Finalmente eu consegui a minha mochila jato. Agora é só começar a conquistar o mundo. Muito bem. Será que começo com o lança-musgo no céu? Ou talvez o esmagatron? Ah, espera. Eu planejei usar o burrifa futum. Eu sou magnífico. Como resolver isso? Eu tive uma ideia. Sério, menino gato? Você vai tentar usar a brita-puladeira mais uma vez? Não. Eu sei que não posso usá-la tão bem quanto o lagartixo. Então é hora de ser um herói e deixar que ele tenha a vez dele. Super camaleões! Suba aqui, menino gato. Vamos fazer isso juntos. Vamos!